Santucci, mês de maio, renda fixa global deu resultados negativos. Isso é um alerta ou uma oportunidade? Carol, a gente está enxergando isso como uma oportunidade. A classe de ativos de renda fixa está se tornando cada vez mais atrativa para fazer uma maior parte dos portfólios nossos. A parte do alerta seria mais ser um pouco ainda cuidadoso com o vencimento, o duration dessas carteiras e a qualidade de crédito que a gente está explorando. Mas a gente enxerga, sim, esse último movimento mais alinhado com um cenário de proximidade final de ciclo como uma oportunidade de estar explorando a renda fixa nos portfólios. João, no início de maio, os mercados estavam precificando cortes e bastante cortes ainda nesse ano. E no final do mês, esse comportamento começou a mudar. Eles já estavam, inclusive, diminuindo esses cortes e até precificando um aumento, um suposto aumento. Qual a sua leitura? O que mudou em maio para essa mudança de comportamento? É verdade, Carol. Teve uma mudança muito importante sobre a precificação da política monetária pelo FED ao longo do mês. De uma maneira geral, acho que foi um conjunto de fatores. O primeiro foi que aquela ansiedade que havia com relação à crise de crédito, a possibilidade de que houvesse um grande aperto de crédito na economia americana, e isso se dissipou. Depois, além disso, a gente teve também dados de crescimento robustos, mercado de trabalho que continua bastante resiliente ao longo desse período mais recente, e uma inflação que está muito teimosa na queda. Também está se mostrando mais lenta essa queda. A gente teve também a resolução da questão do limite da dívida, que era algo que preocupava o mercado e que poderia gerar uma contração de condições financeiras pela incerteza, ou mesmo um grande aperto fiscal. Isso acabou não acontecendo nessa resolução. E não menos importante, dado tudo isso, a gente viu muitos membros do FED fazendo discursos mais duros, alguns deles pedindo alta de juros, inclusive já em junho, que a gente não acredita que vai acontecer. Para entender a narrativa macroeconômica global de maio, compreender a sua influência sobre os preços dos ativos, avaliar o seu impacto nas estratégias de alocação dos portfólios globais, você está no lugar certo. Aqui é Carol Calmura e começa agora o Offshore Connection, com mais um episódio sobre atualização dos mercados globais. Bem-vindos a mais um episódio do Offshore Connection. Hoje eu tenho a companhia do CIO de Portfólio Solutions Internacional, Marcelo Santucci, e o estrategista-chefe João Scandiuzzi. Sejam bem-vindos, é um prazer tê-los aqui de novo no Offshore Connection. Bom, Santucci, vamos começar aqui com você, dessa vez. Renda fixa, o mês de maio, renda fixa foi um mês desafiador. E renda variável se mostrou resiliente para o que a gente diz, um final de ciclo. Qual a sua leitura para o comportamento do preço dos ativos em maio? Carol, a gente viu, como você falou, houve uma reprecificação do mercado de juros nos Estados Unidos. Isso acarretou um comportamento negativo, uma performance negativa da renda fixa, seja ela de títulos soberanos, seja ela de títulos ligados a grau de investimento, ou mesmo os high yields. São papéis que têm uma nota de crédito um pouco pior, com um yield maior, mas ainda assim houve um comportamento negativo neste mês de maio. Quando a gente olha a renda variável, realmente os índices, o S&P, por exemplo, teve um comportamento muito resiliente, como você falou. E o interessante é que partes, quando a gente quebra um pouco os setores, alguns setores tiveram um comportamento muito positivo de performance na renda variável, aqueles mais ligados à tecnologia, comunicações, e outros setores negativos, comportamentos negativos. Mas o índice ficou meio que parado, vamos dizer assim, zero a zero. E exatamente em função dessa abertura de juros americanos, o dólar americano voltou a ganhar força. Então, o índice do dólar contra as moedas desenvolvidas, o DXY, teve um comportamento positivo. E essa elevação de juros também, ela significou uma expectativa talvez de uma desaceleração maior da economia, e o índice de commodities, o petróleo, acabou caindo, teve uma performance bem negativa. Então, isso foi um pouco o que aconteceu nos mercados em maio, em termos de classes de ativos. Ótimo. E aí você falou de elevação de juros. João, como é que em termos de fundamentos econômicos, como é que isso se explica? O que influenciou para esse comportamento da renda fixa no mês? Olha, de fato foi um mês com muita volatilidade, uma alta expressiva da precificação de juros curtos nos Estados Unidos. O mercado entrou mês precificando alguns cortes de juros até o final do ano, e foi desprecificando isso, inclusive discutindo alta, colocando alguma precificação de alta já mais para o final do mês. Um conjunto de fatores explica isso. Eu acho que, em primeiro lugar, aquele receio que havia de que a crise bancária americana que começou em março, que ela fosse gerar um grande aperto de crédito, substituindo alta de juros pelo FED, esse temor se dissipou ao longo do mês. Depois, a gente viu dados de crescimento mostrando uma força, uma resiliência surpreendente, seja varejo, dados do próprio PIB, o setor de serviços, de uma maneira geral. O emprego também tem se mostrado bastante resiliente, surpreendentemente, com alguns dados, inclusive, reacelerando na margem. A inflação também surpreendeu um pouquinho para cima, está mostrando ali um pouco mais de teimosia na inflação de industriais e, sobretudo, na inflação de serviços, excluindo aluguéis. Isso não está caindo na velocidade desejada pelo FED. A gente também teve a resolução daquele impasse do debt ceiling. Isso era uma incerteza enorme. Havia um risco de, se não chegasse a um acordo, ter um default, que, ao invés, seria super negativo para a economia americana, muito contracionista. Aquela incerteza pesava sobre os mercados. E, claro, havia também a expectativa de que a gente pudesse até ter uma resolução do debt ceiling, mas com um grande aperto fiscal, que também substituiria a alta de juros. O que acabou acontecendo foi uma resolução com muito pouco aperto fiscal. Então, foi uma resolução que acabou favorecendo uma nova abertura da curva de juros também. E, não menos importante, a gente viu muitos membros do FED vindo a público para defender novas altas de juros. Um grupo que não é majoritário defendendo a alta de juros já em junho, dizendo que não tem nenhuma razão para a gente parar, pausar, etc. Um grupo que é uma pequena maioria, me parece que ainda defendendo pausar para avaliar os dados mais à frente, ver como é que o aperto que já foi feito, que não foi pequeno, como é que isso vai bater na economia e na inflação. Esse não consenso, não tem um consenso. Tem um grupo falando uma coisa e outro com outra opinião. Então, é isso que está gerando essa volatilidade dos mercados? Sem dúvida alguma. Isso gera, acho que até uma certa confusão no mercado, porque ficam muitas vozes, muitos dissonantes, etc. No final das contas, eu acho que o importante acaba sendo a gente olhar muito para certos membros mais chave dentro do FONC, nessa comunicação. Então, o próprio Powell, a gente vê o Williams, então, o Jefferson, são membros mais dentro do board, membros mais à chave e que têm sido importantes dentro desse contexto. E esses têm defendido uma pausa em junho para avaliar os dados com mais calma. Eles não estão descartando a possibilidade de novas altas, mas eles querem ter um pouco mais de tempo para avaliar a necessidade disso. Entendido. Isso é muito importante. E aí, olhando para os nossos portfólios, para a alocação de portfólios, Santucci, a narrativa para você de renda fixa continua a mesma? Teve alguma mudança dado todo esse cenário? A narrativa continua de explorar bastante a renda fixa nos portfólios. À medida que a gente se aproxima a um final de ciclo, seja se a gente tiver ou não algumas altas adicionais, mas ainda a mensagem é estamos em final de ciclo, a inflação já parece que fez um pico e está desacelerando, a velocidade da aceleração é uma coisa importante a ser observada, mas quando você já está em final de ciclo, você já percebeu que a inflação já começa, tem dado sinais de desaceleração. E como essa taxa terminal que a gente imaginava lá atrás, ela sempre foi superior ao que o mercado estava precificando. Mas nos últimos movimentos, principalmente no mês passado, essa diferença diminuiu muito. Então, parece que o mercado está mais alinhado com o cenário que a gente enxergava lá atrás. Mas, dito isso, a gente vê valor sim na renda fixa. A gente acha que é importante explorar essa taxa que a gente consegue enxergar, olhar nos títulos, tanto títulos soberanos, mas principalmente títulos de qualidade, ou seja, papéis com grau de investimento, de vencimentos mais curtos, estão oferecendo yields, retornos bem interessantes. Prospectivamente, acima da inflação, eu diria que um juro real prospectivo de 2%, 3%, às vezes, eventualmente 4%. Então, é um retorno interessante. E a gente viu, inclusive, ao a gente se aproximar, o mercado convergiu o cenário que a gente estava imaginando, e a gente vendo esse final de ciclo, proximidade final de ciclo, a gente está também alongando a duração, a exposição que a gente tem nos portfólios, alongando o duration, que a gente diz. Então, a gente está utilizando para isso também papéis de qualidade, ou seja, nesse caso, títulos soberanos. Para balancear um pouco o portfólio, parte curta, a gente fica com títulos privados, de alta qualidade, parte longa, títulos soberanos. E essa média de vencimento, duration médio, a gente está se estendendo para ir mais em linha com os benchmarks. A gente estava sublocado, ou seja, com a duração mais curta que os benchmarks, ao longo dessa abertura de juros, e a partir de agora, a gente meio que neutralizou esse desvio. E do ponto de vista da renda variável, a gente sempre teve investido, mas a gente segue abaixo do alvo, abaixo do neutro, por entender que, eventualmente, os valuations da renda variável estão um pouco esticados. Um PI forward de 18% parece um pouco esticado no cenário que a gente pode ter algum tipo de desaceleração, de recessão. E o ciclo foi muito rápido. Essa subida de juros foi um espaço muito curto de tempo. precisa dar tempo ao tempo. Ou seja, a gente precisa ver a economia americana se adequar a esse tamanho, a essa custo de oportunidade bem mais alto. E a gente vê também, em termos de carteiras, regionalmente, a gente prefere ainda estar mais focado em Estados Unidos, pelo dinamismo da economia, e pelo estágio da política monetária. Tanto que a gente viu, inclusive, em maio, algumas surpresas até um pouco negativas do ponto de vista de crescimento de outras regiões que não nos Estados Unidos. E até explicou um pouco a força do dólar. Mas acho que é isso, explorar a renda fixa, utilizar qualidade, papéis de qualidade, renda variável, estar investido, mas com uma magnitude um pouco abaixo do alvo, se o mercado tiver algum tipo de correção, aumentar. E explorar empresas, setores resilientes, com geradores de caixa, pagadores de dividendos, essa é um pouco a nossa cabeça. E tem um pouco sempre proteções no portfólio, ativos que são complementares a esse cenário base. E, Santucci, só para os nossos ouvintes aqui entenderem um pouco o que é um retorno, o que é um retorno de renda fixa em um duration neutro, igual o benchmark, está dando hoje, em média, lembrando, gente, em dólar. Quanto é que está, em média, um retorno de renda fixa em investment grade? A classe, os spreads ainda, quando a gente pega vencimentos de, a gente está conseguindo montar portfólios bem equilibrados, ainda classificados na nota média com grau de investimento, na casa de 5,80, 6, 6,20, depende um pouco de como você constrói esse portfólio, o que são retornos interessantes em dólar. E quando a gente olha a inflação prospectiva nos próximos anos, a gente deve ir em direção à meta de 2%. Essa velocidade de convergência pode ser um pouco mais à frente, mas essa inflação está desacelerando. Então, a gente está vendo não só nos papéis do governo de inflação, ligados à inflação, as TIPS, retornos na casa de 2%, retornos reais, e esses papéis pagando, vamos imaginar, seja uma carteira pagando 6%, se a inflação vai para 3%, vai para 2% ali na frente, que é a meta do FED, são retornos interessantes, 3%, 4% de juros reais. Então, acho que essa é uma ótima maneira de estar construindo um portfólio internacionalizado com uma moeda forte e com retornos interessantes. São retornos muito interessantes e retornos em dólar. Sim. É importante lembrar isso. João, a gente falou bastante sobre os Estados Unidos e agora sobre as outras regiões. Em termos de fundamentos econômicos, qual a sua leitura para o mês de maio? Olha, de uma maneira geral, Carol, a gente viu um certo desapontamento com o crescimento, seja da Europa, seja da China. No caso da Europa, a gente viu primeiro uma produção industrial que está estagnada, tem havido alguma queda leve de vendas do varejo, em parte compensado pelo setor serviços, principalmente turismo, que está bastante bem. Mas como um todo, é uma atividade que não está exatamente pujante na Europa, ela vem surpreendendo, perdendo um pouquinho de momento. Mas eu diria que a grande surpresa de fato veio da China. A China está passando por um processo de reabertura, após fim da política de zero Covid, e ela veio muito bem no primeiro trimestre, só que a partir de abril e sobretudo maio, a gente viu dados bastante piores, seja na produção industrial que teve uma queda importante e principalmente o setor imobiliário que tinha dado sinais importantes de vida e agora você vê os dados preliminares de maio, já mostra uma queda de 43% em relação a 2019 pré-Covid. São dados basicamente que mostram essa venda de imóveis flat em relação ao ano passado, zerado. Então realmente é uma situação ruim. Ano passado a gente estava falando de lockdown em Xangai, então é uma base muito deprimida de fato. Então isso realmente pesou, é um dos fatores que contribuiu para o fortalecimento novamente do dólar no contexto global e também pesou um bocadinho contra comodidades industriais e energéticas ao longo do mês. Perfeito. E aí nesse momento de incerteza, nesse cenário de incertezas, um comportamento natural do investidor vou ficar fora do risco, não vou entrar na renda variável, não vou entrar em ação. porém, agora nesse ano, 2023, o S&P está dando em torno de 10% e o Nasdaq 30%. Santucci, explica um pouquinho, fala um pouquinho sobre esse tema, como é que a gente conversa com os clientes e qual a importância da disciplina de investimentos. É, Carol, exatamente essa palavra, disciplina. Em momentos de incerteza, tendo a disciplina de estar investido com qualidade em diferentes classes de ativos, ele proporciona não só a diversificação de risco, mas também acaba sendo uma maneira de você ter a disciplina de estar investido, mas diminuir o tamanho do alvo, a alocação estratégica tem um alvo e o tático você se desvia do alvo e como você implementa isso, aí você escolhe que tipo de ativo, que tipo de fundo, escolher como você vai expressar essa visão, também faz parte da disciplina. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, o nosso portfólio, a gente tem falado para os clientes, olha, não necessariamente estar fora de uma classe de ativo é se proteger. No ano de 2021 houve uma abertura grande de taxa de juros, quem pensou, nossa, a incerteza eu vou para a renda fixa. A renda fixa caiu 4, 5%, a renda variável subiu mais de quase 20%. E, por exemplo, no ano passado, 2022, desde setembro, que foi mais ou menos a mínima do mercado assinado lá fora, até hoje, o S&P sobe 30%, o Nasdaq sobe muito mais. Por que eu estou falando isso? Este mês, principalmente de maio, ou este ano, 2023, o grande tema do mercado de renda variável tem sido a inteligência artificial. Então, aquelas empresas, aqueles setores que têm mais exposição à inteligência artificial foram beneficiados, porque o mercado está, as pessoas estão numa corrida por esse tipo de conhecimento que tem se mostrado totalmente diferente, uma ruptura realmente. Então, você pega o índice, o S&P, por exemplo, enquanto, neste ano, de 2023, você pega poucas, seis a sete ações que têm o domínio, têm exposição à inteligência artificial, essas seis, sete ações sobem quase que 50%. E o restante do S&P tem um comportamento zero a zero até muitos setores negativo. Então, quando você faz o índice estar zero a zero, mas muitos setores andaram e outros estão negativos. A disciplina nos faz ter alguma exposição de maneira diversificada e nas nossas carteiras, que o cliente nos dá a discrecionalidade, a gente tem tido exposição, mas um pouco abaixo do alvo, mas ainda assim expostos e um equilíbrio entre empresas ligadas a crescimento e empresas ligadas a valor. Mas, novamente, disciplina e qualidade. Quanto mais incerto o cenário, melhores ativos você quer ter na sua carteira. Quanto mais alto o custo de oportunidade, mais importante ter uma lupa, um olhar muito criterioso sobre que tipo de ativos ter. Então, hoje em dia, na renda fixa, a gente prefere títulos classificados como grau de investimento ou títulos soberanos. temos uma menor exposição à high yield, ainda assim temos, mas de menor tamanho em relação ao alvo. E na renda variável, a gente está um pouco menos exposto que o alvo, mas sim estamos expostos. Um portfólio que a gente chama aqui no banco de balanceado teria 40% de bolsa e 60% de renda fixa. Temos um pouco menos, temos 35%, mas estamos sim expostos. Então, a gente capturou boa parte da alta, uma volatilidade menor, mas se a gente tivesse não utilizado o processo de investimento e a disciplina, provavelmente a gente poderia eventualmente a gente ver alguns clientes com zero disposição. E essa não é a resposta talvez melhor para em um ambiente incerto. Na verdade, você nunca sabe de onde pode vir um evento, ou positivo ou negativo. Nesse caso, inteligência artificial é o tema que explica a performance da renda variável esse ano lá fora. É muito interessante isso e é bom esses pontos que você falou. disciplina, qualidade dos ativos e também a diversificação entre renda fixa, renda variável, que você não sabe que setor vai cair ou vai ter uma queda ou vai ter um retorno muito positivo. Então, você consegue diversificar e diminuir o risco do portfólio. Ou adequá-lo. Olhando os ciclos econômicos, adequar que tipo de disposição essas classes a gente vai ter. Essa é a gestão ativa. Essa é o que a gente procura fazer para os nossos clientes. Calibrar esses fatores de risco à luz do cenário. Toda essa leitura macro que o João está descrevendo, diferencial, sincronia ou não entre os ciclos de juros, os mercados emergentes começaram a subir os juros, muitos deles, antes que o mercado desenvolvido. Provavelmente, alguns deles vão começar a cortar juros antes. Os Estados Unidos estão em uma situação mais final de ciclo. Talvez a Europa esteja um pouquinho mais atrasada, mas esse reconhecimento dos ciclos é fundamental para a gente calibrar a nossa exposição das carteiras dos clientes e que tipo de risco a gente está ali. Mas é isso, disciplina, qualidade e uma leitura macro. Isso é muito importante e obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui. É sempre muito bom, acho que o conhecimento é muito importante. Acho que a gente conseguiu passar por todos os pontos aqui de maio do que aconteceu nos ativos globais, nos mercados globais. Então, obrigada mais uma vez por estarem aqui. É sempre uma aula estar com vocês. muito obrigada. Obrigado, prazer. E é com esses insights que encerramos mais uma edição da Offshore Connection Atualização dos Mercados Globais. Agradeço a vocês que nos acompanharam até aqui e espero vocês num próximo episódio. E assim, encerramos mais uma edição da Offshore Connection, trazendo as principais atualizações dos mercados globais para você. Esperamos que tenha gostado do conteúdo e que tenha sido útil para a sua estratégia de investimentos. Mas se ainda ficou com alguma dúvida, não se preocupe. Escreva aqui nos comentários que podemos conversar. Estamos sempre prontos para ajudar. Não esqueça de ativar o sininho e acompanhar as próximas edições do Offshore Connection. Até a próxima!